O presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, anunciou que não há previsão para votar a PEC que reduz à metade os recursos destinados à Faperge. O anúncio foi feito durante reunião com representantes de instituições científicas. O presidente da Alerj garantiu aos representantes de instituições científicas que a intenção, por enquanto, é não votar a proposta de emenda constitucional. Os deputados defendem a importância da Faperge e das equipes de pesquisa para o Estado, mas dizem que é preciso cautela diante da crise em que o Rio de Janeiro se encontra. Só o que a gente conseguiu aprovar de projetos no ano passado para melhorar a arrecadação do governo foram 12 bi. Isso da Faperge, eles querem cortar 200 milhões de anos, não resolve o problema do Estado e acaba com a pesquisa, com a ciência e tecnologia. O presidente Pisciani foi muito receptivo, disse que não vai colocar isso em votação, espera aguardar a questão do Estado, espera que o Estado resolva em outros pontos, desperdício, cargos em comissão, são 9 mil, podia ser a metade, e não quebrar a pesquisa, ciência e tecnologia, que é o grande diferença, é o futuro. Desde que a proposta do governador Luiz Fernando Pezão foi entregue à LERJ, representantes de universidades, sociedades científicas e institutos de pesquisas se mobilizaram em defesa da Faperge. A pressão pela manutenção do orçamento da unidade tem sido amplamente discutida em audiências públicas da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. O diretor da Faperge destacou a vocação da instituição na área de ciência, tecnologia e inovação. Também defendeu a importância de manter esses recursos para o futuro do Estado. Para ele, a reunião foi positiva diante da posição do presidente da LERJ. A gente conseguiu reformular toda a infraestrutura, atrair centros de pesquisa, fazer pesquisa em algumas áreas que somos, na realidade, lideranças nacionais e internacionais, como, por exemplo, na área de pesquisa em doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o Estado do Rio produz 36% da pesquisa nessa área. Fiquei muito feliz de ouvir a posição do presidente Pisciani, uma posição, eu diria, de Estado, no sentido de que reconhece que, obviamente, a situação é muito grave, mas a sua posição realmente coincide, daria consequências muito ruins para o Estado. Eu acho que ele, na sua fala, mencionou que realmente comprometeria o futuro, exatamente o que pode ser a solução para o Estado. Legenda Adriana Zanotto